O que é o Dr. Silvino? O que é o Dr. Silvino? A senhora Cristina, ele cuidou das pessoas, cuidou de garanhões, como cuida da nossa família. Hoje, vejo o nosso Dr. Silvino, atualizado, motivado e pronto para voltar a governar garanhões e cuidar bem da nossa gente. Eita, Fabiana, que emoção. É bom lembrar o que fizemos, mas melhor ainda é olhar para frente e vislumbrar o que vamos fazer. Vamos avançar, vamos aproveitar que receberemos a Prefeitura com as contas equilibradas, graças ao grande trabalho realizado por Isaías e faremos muito mais do que fizemos quando governamos garanhões. Vamos ampliar os investimentos na saúde e no social. Vamos valorizar os nossos professores e investir forte em educação, fazer parcerias e garantir mais segurança à população. Quero melhorar a vida do homem do campo. Os jovens e as mulheres precisam e terão o nosso apoio para conquistar o primeiro emprego e gerar renda para as suas famílias. Como Fabiana bem disse, eu já fiz muito por garanhões. Agora vou fazer um governo novo que cuidará da cidade, mas principalmente que cuidará de você e da sua família. É 14, é trabalho, é competência, é 14!